O Senhor é a minha força Em Ti encontrei tudo em fim Quando pelas águas passei Elas não afundei E no fogo não me queimei O Senhor é a minha força Em Ti encontrei tudo em fim Quando pelas águas passei Elas não afundei E no fogo não me queimei Sou fortalecido no Teu poder O que foi prometido vou receber As misericórdias da Tua bondade Tudo é meu Foi Jesus quem me deu O Senhor és a minha força Em Ti encontrei tudo em fim Quando pelas águas passei Elas não afundei E no fogo não me queimei Eu sou fortalecido no Teu poder O que foi prometido vou receber As misericórdias da Tua bondade Tudo é meu Foi Jesus Quem me deu E no fogo não me mostrou Eu sou fortalecido no Teu poder Quando pelas águas passei Eu sou fortalecido no Teu poder